Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia. E hoje eu vou ensinar pra vocês o caixote, certo? Caixote, quadradão, quadradinho. Cara, é uma pipa de 50 centímetros que vocês vão ver. É realmente um tanquinho de guerra, cara. Porque ela é muito foda, ela é muito pesada, ela tem uma pegada legal, ela puxa um rabiolão. É uma pipa que até hoje ela circula nos ares da Zona Leste, aí bastante gente solta ela, gosta bastante dela. Detalhe, com 50 centímetros tem muita gente que solta ela com linha 4, pra vocês terem ideia da pegada dessa pipa, certo? E a folha que vai junto é uma borboleta em curva, papel borboleta em curva, papel top, top, top. Eu acho muito lindo esse papel, fica muito bonito. Tem a borboleta em X normal e essa vai ser em X, só que um X em curva. Vocês vão aprender a folha e a pipa caixote, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros. Eu agradeço você por dedicar um pouquinho do seu tempo. E a mesma coisa do outro, se você fez ela, botou no alto, quer tirar uma foto da folha, quer postar lá na Escola de Pipeiros, entra lá, curte a fanpage da Escola de Pipeiros e pode postar a sua foto lá, que vai ser muito bem-vinda. Então me manda, eu posto lá, aí vai de você, certo? Então eu te agradeço mais uma vez, vamos pro tutorial da pipa caixote. Então meus amigos, vamos entender aqui o que eu fiz. Eu peguei a folha, peguei a armação, posicionei a armação aqui, eu cortei um dedo maior do que a gente vai usar. Então você sempre corta um dedo maior do que a sua armação. Então, aí, nós temos aqui duas cores, como eu falei pra você. Vai ser uma borboleta clássica, branca e preta. E aí o corte dela aqui, o corte dela vai ser curvado, não vai ser um corte reto, em X, pra fazer a borboleta. Vai ser um corte curvado, pra deixar ela mais top. Então como que eu fiz esse corte aqui? Primeiramente, quando você não tem um compasso, você pode fazer um compasso com lápis e linha. Então eu amarro a linha aqui na ponta do lápis, tá vendo? Pra me usar ele como compasso. Então o que eu fiz aqui? Do centro da folha, então eu achei o centro da minha folha aqui. Então do centro da folha pra fora, eu coloquei 20 centímetros. Do centro da folha pra fora, eu coloquei 20 centímetros. Fiz uma marca numa ponta e fiz uma marca na outra ponta. Então é dessa ponta que a gente vai trabalhar. E o que eu fiz aqui? Eu posicionei meu lápis aqui na pontinha que eu queria. Então eu vou começando dessa ponta aqui. Coloquei aqui embaixo pra mim fazer o ângulo certinho. Então eu vim aqui e risquei aqui. Tá vendo? Até lá embaixo. Risquei aqui e fiz a mesma coisa do outro lado. Coloquei o lápis aqui e prendi aqui embaixo. E eu venho aqui da pontinha que eu marquei lá. E eu consigo fazer certinho o ângulo aqui. Então ela tem um traço pra cá e um traço pra cá. E aí você pode fazer aí porque é fácil fazer. Isso aqui é em ângulo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar uma parte aqui e depois a gente vai cortar a outra parte. Então ó, cortei uma parte. Eu vou botar um pezinho aqui. Eu vou usar um tubinho de cola pra colocar um pezinho aqui, ó. Pra gente poder colar isso daqui. Então eu tirei aqui fora. E eu tenho as duas folhas que eu vou fazer. Eu vou passar a branca pra baixo. E colocar a preta pra cima. Que é pra gente poder colar isso daqui. Então a gente vai passar a cola aqui na pontinha. Bem na pontinha da folha. Mais próximo da ponta possível. Pra colagem ficar bem fininha. Aproxima ela aqui primeiro. Vê se tá certinho. Aí você vem e coloca aqui em cima. Aí você só vai colocando, apoiando ela aqui. Ela vai colar certinho aqui, ó. Aí a mesma coisa. Agora a gente vai cortar do outro lado. A outra curva da borboleta. Aí você vai pegar aqui a folha. Passa pra baixo. E a gente vai passar a cola pra colar de novo. Então você vai vir aqui na pontinha, ó. E vai passar a cola toda aqui na beiradinha de novo. Aproxima a folha pra ver se tá certinho o que você quer colar. Pra não ficar uma emenda muito grossa. Aí, ó. Nosso papel tá pronto, ó. Tá vendo? Duas folhas, ó. Tá pronto o papel. Certo? Agora a gente vai encapar um desses papéis. Então, rapaziada, ó. Tá aqui, ó. A pipa que eu falei, que a gente fez agora. Junto com a folha. Tá? Papel borboleta em curva. Fica muito bonito. Clássico, preto e branco. Pra você poder fazer aí também. Certo? Então, primeiramente, eu vou passar as medidas dessa pipa pra vocês. Ah, que é quadrada. Eu conheço ela como tela de televisão ou quadradora. Tá? Se tiver outros nomes, eu não conheço. O pessoal também fala que é batata. Mas a batata pra mim é diferente. Eu vou mostrar uma batata aqui no próximo. Vocês vão ver a diferença. Tá? Então, vamos lá. Ela tem uma varita central aqui, ó. 50 centímetros na central. 50 centímetros na central. 55 e 55 na de cima e na de baixo. Tá? A de cima é bambu. No afinador, 50. E a de baixo é fibra 2.0. Também de 50 centímetros. Aí, de bico, essa pipa tem... 13 centímetros e meio de bico. O corpo dela, 17 centímetros. Tá? E aqui a enverga pra você fazer tem 24 centímetros. 24 centímetros aqui a enverga dela. Certo? É uma pipa quadradona mesmo, cara. Quadradona. Cabreço dela, 2 dedos, 3 dedos. Dependendo do vento da abiórgica que você vai colocar. Como eu falei, é uma pipa que pega muita pressão. Muita pressão mesmo. Pipa top. A rabiola dela. Aqui, ó. A gente deixa um gargalinho aqui. Certo? De um palmo. E as fitinhas são essas fitinhas aqui, ó. Que a gente chama de cabelinho de anjo. Que são essas fitinhas mais finas de 40 centímetros. Então eu fiz uma rabiola pra ela aqui que a gente chama de zebrada, tá? Então ela tem 5 fitinhas de uma cor. 5 fitinhas de outra cor. Tá? Então ela tem uma sequência de 5 fitinhas de uma cor. 5 fitinhas de outra cor. Aí depois ela muda a sequência. 4 fitinhas de uma cor, 4 fitinhas de outra cor em 4 sequências. Depois 3 fitinhas de uma cor, 3 fitinhas de outra cor em 3 sequências. Depois 2 fitinhas de uma cor, 2 de outra cor. Com 2 sequências e uma fitinha de uma cor e uma de outra cor em uma sequência só. E aí você encerra a rabiola. Tá? Então depende do tamanho da rabiola. Essa daqui vai ficar com 20 metros. Então eu comecei com uma sequência de 5 fitinhas. Se você vai fazer uma rabiola maior, aí você começa com uma sequência de mais fitinhas. Aí eu mostro no outro vídeo pra vocês como fazer essa rabiola. Beleza? Então tá aqui a pipa. Agora vocês vão ver ela no alto aí. E num próximo vídeo talvez ela não combate. Tá certo? Então agradeço vocês. Deixa o seu like. Inscreva-se aqui na Escola de Pipeiros. Nos vemos nos próximos. É Pipeiros.